Passamos pela pior crise financeira da nossa história. Empresas fechando e o número de desempregados cada vez maior. Com isso está cada vez mais difícil colocar comida na mesa. Já são milhões que não comem o suficiente e passam fome. Nós do Alfa Channel e você juntos podemos ajudar muitas pessoas a passar por essa fase. Alfa Channel TV contra a fome.